Sorteiozinho de 100 dólares na conta de algum inscrito agora, usando o cupom SORTE 100 vira 140 naquele jeitão. 3, 2, 1, fechar e sortear VAPO! Eduardo VAC? Não. Lucas? Não. Meta e meta? Não. Mau, mau! Mau, mau! Mau, mau! Você acaba de ganhar 100 dólares no csgo.net usando o cupom SORTE, que vai pra 140 dólares. Mau, mau já ganhou? Caralho, o Mau, mau já ganhou mesmo. O Mau, mau ganhou no dia 17 de dezembro e ganhou hoje de novo. 9 dias depois está ele aqui novamente. Verdade, velho. Acho que foi pra ele que eu ganhei a Doppler Phase 4, né? O chat tá lembrando aí. Deixa eu ver se foi mesmo. Foi! Tá aqui, ó. Depositei pra ele 20 euros e ganhamos a faquinha Phase 4 pra ele. Verdade aí, ó. Ganhamos essa faca Gut Huck Doppler Phase 4 pra ele. Phase 4, pra quem não sabe, é a Phase mais valorizada que tem. Obviamente fora Rubi, Black Pearl, Safira. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. A Phase 4 é a que mais tem valorização, velho. Parabéns, Mau, mau! E a gente tá aqui pra profitar novamente. E olha só aqui o profite que acabou de acontecer. 0.55... Meu Deus! Na oitava tentativa veio, ou seja, 3... Vamos arredondar pra cima. 3 vezes 8, 24. 311 euros de puro lucro. Isso é CSGO.net! Isso é cupom sorte aí, ó. Faz o L. Faz o L aí, ó. Pegou a luva também. De primeira. E ele tá aqui na live. Olha aqui o profite dele. Cupom sorte, irmão. Tá aqui na live. Tá aqui na live. Parabéns. Eu vou depositar aqui agora na conta do Mau Mau. Usando o cupom sorte, que dá 40% de bônus. Vou depositar... Mano, 100 dólares, 100 euros, é praticamente a mesma coisa. Bora. Ah, velho. E a porra, seu pagamento foi feito com sucesso. Guys, hoje a gente vai em busca de uma luva. Porque como eu já mostrei pra vocês, o inscrito já tem uma faca. E agora a gente precisa de uma luva. Que combine com uma faca azul. Qual seria essa luva? Vamos tentar essa Polygon? Vamos lá. Um clique na Polygon. Dois cliques na Polygon. Nossa. Três cliques na Polygon. Puta, que par... Toma, Mau Mau. Você é louco, irmão. Irmão, a gente depositou... Que dia que foi que eu depositei aqui na conta dele pela primeira vez? Eu depositei 20 euros. Joguei os 20 euros. Ai, Salão. Aí tá falando 28. Não tá falando 20. É claro, né? 20 euros. Um cupom sorte vira 28, né? E mó win pro Magut Doppler. E veio. Agora eu depositei 100 euros pra ele. A gente gastou 20 euros de bônus. Nem é saldo ainda, que a gente depositou 100. Com três cliques de 6 euros, a gente pegou uma luva de 200 euros. E já chegou, velho. E já chegou. Tá aí, ó. Testado em campo. Caralho, agora tu tá trajadão, hein, Mau Mau? 1.171 reais. Ele já tinha uma faca foda. Mano, eu vou mostrar pra vocês a faca que eu ganhei pra ele semana passada. Foi essa faca aqui. Olha que faca absurda, tá? Olha que faca absurda. Agora, olha a luva que pegamos hoje pra ele. 0,23 o float, velho. Tá ali, nossa. Vamos montar o inventário azul pra ele, guys? Ainda tem 120 euros, velho. Com 120 euros é capaz a gente conseguir montar o inventário azul pra ele, velho. 100 euros em reais dá 550 reais. A gente já lucrou 1.171. Já tá lindo, já tá lindo. Agora a gente vem aqui, por exemplo. Digita aqui AWP. Não vamos olhar preço, vamos olhar beleza. E pra mim, uma AWP azul, pra ficar tipo, porra, azul, é San Enlil, velho. San Enlil. 20 euros tem essa daqui de 15 euros. Mano, vamos lá. Vamos jogar 2% aqui. Vamos jogar mais 2%. E mais 2%. Quem tá falando que a San Enlil é feia, não tá entendendo como que ela é dentro do jogo. Ela não é desse jeito fodida não, tá? 26%. Ai, quase. Mano, eu vou tentar mais uma de 26%. Puta que pariu. Tá, 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 tá. Calma aí. Fé. Não é possível essa AWP tá muito zicada, velho. Olha isso. Não, 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 não. Esquece essa de 20 aqui, velho. Mano, eu quero só uma... Mano, acaso, vamos mudar um pouco. Vamos nessa Ice aqui, com 16% de chance. Um. Dois. Tem toda sorte do planeta Terra naquela luva mesmo. É nossa. Tá, 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 tá. Acabei. Veio. Agora a gente precisa de uma M4 e de uma AWP, velho. M4x1, tá bom? Ah, M4x1 já até sei, velho. Essa. É barata, mas é bonita pra caralho. Já vou jogar tudo. Ele tá 32%, velho. Veio. É isso. Isso daqui é da hora pra caralho, esse M4. Agora a gente precisa da AWP pra concluir, velho. Mano, eu quero essa AWP Sun Liu pra eles. Só que ela não tá querendo vir, né? 5% na Senha. Menowar combina demais. Ah, Menowar, velho. A Menowar é legal pra cacete também. Quanto tá custando uma Menowar? 22. Dá pra tentar, hein? Uma Menowarzinha assim, né? Como quem não quer nada? Para, desgrama. Foda. Que meio. A Menowar é legal pra caralho, velho. É. A gente torrou a sorte inteira na luva. Não tem como falar que deu errado. Mas a AWP não quis vir nem por um caralho. Ó, chegou a M4. A M4 é da hora pra caralho. Conseguimos uma K e uma M4 pra ele, velho. Mano, 6 euros. Virou uma luva de 1.200 reais aqui na conta do inscrito. Com 2% de chance. Tá aqui, ó. Eu acho que não vai aparecer mais aqui, ó. Mas 6 euros. 6 euros virou. Com 2% de chance. Uma luva de 1.200 reais, velho. E vamos ver, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. A M4 dele. Sinistra, velho. Sinistra. Eu acho bem bonita, velho. Eu acho bem bonita. E agora só ficou faltando uma... Alpezinha mesmo, velho. Mano, e se eu depositar mais... 20 euros pra ele. Só porque eu quero deixar ele trajado. Usando o cupom sorte, é claro, né? E, mano, tem a... O sorteio mensal também, clã. Ele vai poder participar também. Imagina se ele ganha uma faca. Toda que você vai ganhar uma faca verde. Não vai combinar com o seu inventário. Acho que você vai ficar chateado. Aí, ó. Tá lá. Seu pagamento foi feito com sucesso. Menor. Vamos nessa daqui, ó. Caralho. Ah, o Pi não quer vir de jeito nenhum, velho. Veio. Quando a gente menos espera... Quando a gente menos espera, irmão. Ela vem na bita ainda. Chegou a AK. Veio stat track. Infelizmente, veio veterana de guerra. Mas veio stat track. Vai contar a quantidade de kills. Caralho. Mano, pra uma veterana de guerra, eu achei que ia estar muito mais fodida, viu? Ai, que o float não veio tão feroz. O float 0,55. Mano, bonito. E ainda é stat track. E, mano, ainda aumentamos o lucro, né? Porque a gente depositou mais 20 euros e ganhou essa Alpe aqui. Que veio minimal wear. Caralho, velho. Ó, agora eu inventar. Agora tá com o inventário azul, velho. O Alpe AK M4 Luv e faca. Cê é louco. Só no sorteiozinho aqui da live, hein? Inventário inteiro a gente montou. O segundo sorteio que ele ganha, ele ganhou uma faca na primeira... Nossa, essa Alpe é um absurdo. Essa Alpe é um absurdo. Se eu puder dar uma dica pra você, irmão. Se você tiver, sei lá, 50 conto que dê pra tu colocar. Comprar uns adesivos dourados. Legal. Meter um adesivo dourado no scope. Às vezes tem adesivo dourado até mais barato. Se você tiver uns 20 reais aí pra colocar na Steam, gift card. Tu consegue comprar uns adesivinhos legais. Meter uns adesivos dourados nela, irmão. Nossa, vai ficar filé. Se a gente colocar na ponta do lápis, velho, eu depositei pra ele 140 euros. Foi 20, depois 100, depois eu coloquei mais 20, né? Mano, eu depositei na conta dele 770 reais e fiz mais de 2 mil. Tá aqui os depósitos, ó, pra provar que não é mentira. Então, guys, quem quiser depositar aí no Sérgio Sigonete, usa o cupom SORT, 40% de bônus. E também tem o sorteio mensal, né, que você pode participar. Sorteio este, 7 facas gama dopplers mais 7 luvas verdes. Valor 45 mil reais, aproximadamente. Que vai ser sorteado no dia 1º de janeiro de 2023. Começar o ano com o pé direito. Feito? Cupom SORT, o melhor que tá tendo, irmão. Cupom SORT, 40% de bônus. Cupom SORT, 40% de bônus.